Um homem de 34 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Muriaé. Essa situação que eu tô te contando agora. A PM localizou o suspeito dentro de um carro depois de receber denúncias. O homem disse que ele era da cidade de Miraí, que fica perto ali de Muriaé, e ele estava indo para o bairro Dornelas, em Muriaé, pra poder comprar uma peça para o carro. A PM fez buscas no interior do veículo e encontrou, gente, você tá vendo na tela aí o que a polícia encontrou, uma arma calibre .38 com dois cartuchos escondidos dentro de um compartimento que estava embaixo do banco do motorista. Ao ser questionado pelos militares, o homem disse que ele estava sofrendo ameaças de morte e, por isso, andava armado. Ele não informou o motivo das ameaças e nem quem seriam os suspeitos. Ele foi preso e foi levado pra delegacia...